É o V.A. que tá na voz, junto com o DJ NINÃO Invejoso tem um monte querendo atrasar Mas a minha fé corresponde, meu Deus vai guiar Eu não posso cair, eu não vou fraquejar E nem vou me ofender com o que eles vão falar Minha coroa é minha riqueza, fraqueza também Se ela tá feliz eu tô beleza, se não tá eu não tô bem Cê entendeu meu mano, o que eu tô te falando Porque ela é minha razão, é a mulher que eu amo Fico rico esse ano, não dá nem pra acreditar É que tá fluindo os trampos e meu sol vai estourar Fico rico esse ano, não dá nem pra acreditar É que tá fluindo os trampos e meu sol vai estourar Invejoso tem um monte querendo atrasar Mas a minha fé corresponde, meu Deus vai guiar Eu não posso cair, eu não vou fraquejar E nem vou me ofender com o que eles vão falar Ele não, pode mandar avisar viu Lancei a tag na favela E já liguei pra aquela que fecha Que me aceitou quando era bicicleta Quando era bicicleta Pode falar mal, não tenho por que chorar Já a jornada tá boa, eu pretendo continuar É que eu sempre fui um mero sonhador Que sempre sonhou em virar cantor E se hoje eu levo um sorriso é porque na tristeza eu já pus um fim Antes eu ficava camelando só pra ganhar um din din Ajudar minha linda coroa, trazer fartura pra família Já chorei demais, envia a geladeira vazia Hoje o mundo deu volta, eu não sou mais um menino Sigo em frente na luta, cabeça erguida e sempre sorrindo Já chorei demais, já chorei demais Já chorei demais, se é eu, hoje eu corro atrás Lancei a tag na favela E já liguei pra aquela que fecha Que me aceitou quando era bicicleta Quando era bicicleta